Um dia o rei Akbar perguntou a Birbal, por que seu deus se comporta tão estranhamente? Seu senhor Krishna não tem um servo? Cada vez que um devoto pede ajuda, Krishna recorre a si mesmo. Certamente ele poderia empregar outros para fazer tal trabalho. Aí Birbal respondeu, oh sim. Birbal sabia que o rei Akbar amava muito seu neto. E ele pediu ao estatutário que fizesse um boneco do neto e o vestiu com os mesmos trajes do neto. Pediu então ao guardião do neto que levasse o boneco até o lago e aguardasse seu sinal. E o guardião concordou. Depois de algum tempo Birbal chegou ao lago com o rei e ao sinal de Birbal o guardião colocou o boneco no lago. Assim que o rei Akbar viu seu neto sendo jogado no lago, ele pulou na água fria do lago para resgatar seu neto. Ele nadou muito rápido ao pegar o neto. Percebeu que era apenas um boneco de cera. Birbal comentou, vossa majestade, por que você pulou no lago frio para resgatar o jovem príncipe enquanto você tem tantos guardas e servos a seu serviço? E o rei respondeu, ah eu tenho centenas deles, mas meu neto é precioso. Eu não consegui me conter. Agora você entende, sua majestade. É por isso que Krishna, que ama cada um de seus devotos, vem rapidamente ele próprio em seu socorro. E o rei Akbar concordou com Birbal sorrindo. E aí Tchau.